9h32, agora de volta ao corredor das comissões com a Mariana Prichit, que o nosso assunto agora com ela é o financiamento do desenvolvimento econômico, o papel do sistema financeiro dos bancos públicos, não é isso Mariana? Isso mesmo, uma audiência pública que começa daqui a pouco na comissão de desenvolvimento econômico, indústria, comércio e serviço, que foi pedido pelo presidente da comissão, deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, que vai explicar melhor para a gente. Deputado, um tema polêmico, como é que vai ser essa discussão hoje? Bom dia. Bom dia. A comissão está realizando esses seminários para tratar do desenvolvimento. É evidente que o país não tem uma política de desenvolvimento que corresponda ao interesse nacional, ao crescimento da nossa economia, à distribuição da renda. E nós queremos tratar do papel dos bancos públicos. A tradição no Brasil e no mundo inteiro é que as nações constituem bancos públicos para fazer o financiamento do desenvolvimento, para definir taxas de juros diferenciadas para determinados setores, para bancos regionais tratarem de problemas que têm características específicas em uma determinada região, para fazer com que o crédito seja facilitado para os setores que dizem respeito e é de interesse do desenvolvimento nacional. E no Brasil nós estamos percebendo que estamos na contramão. O BNDES foi esvaziado, está descapitalizado. O Banco do Brasil tem sofrido também muito com o fechamento de agências em muitos lugares. Acabaram com a TJLP, que era uma taxa diferenciada de longo prazo, exatamente para permitir o desenvolvimento, a indústria, especialmente o setor industrial. Para você fazer investimento numa indústria, tem que ter um tempo para o retorno acontecer. Também no agronegócio é assim. E uma taxa diferenciada de longo prazo é absolutamente necessária. A gente está vendo que a Caixa Econômica anuncia-se que pode passar por um processo de privatização. Então, o que significa para o país ter o esvaziamento dessas instituições públicas na área financeira? É esse debate que nós queremos fazer, trazendo as diversas opiniões da academia, do setor produtivo, dos trabalhadores, para que possamos fazer essa reflexão e, inclusive, buscar produzir uma contribuição para o debate político que está em curso no país. Os candidatos à presidência da República, os que estão disputando o voto do eleitor, vão apresentar que proposição? Qual a opinião que tem a respeito do sistema financeiro público no nosso país? Agora, deputado, houve denúncias recentes envolvendo o BNDES, bancos públicos. Como garantir o bom uso desse dinheiro para, como o senhor falou, garantir o desenvolvimento em lugares, por exemplo, que não há interesse do sistema privado? Nós temos boas experiências no país de participação e do papel dos bancos públicos. O que falta é uma orientação política. Tendo uma boa orientação política, as instituições financeiras públicas no Brasil têm extraordinária capacidade técnica. O BNDES, de 2003 até 2015, cumpriu muito bem esse papel de financiar vários setores da nossa economia e teve capacidade de disponibilizar crédito em uma velocidade razoável para que todos pudessem ter acesso. A Caixa Econômica foi um grande instrumento, tem sido historicamente, de financiamento da habitação, de financiamento do saneamento básico, ainda em volume insuficiente, mas quando houve uma orientação política para cumprir esse papel, ela pôde cumprir de forma satisfatória. Não se pode imaginar o agronegócio no Brasil, a agricultura familiar, sem o Banco do Brasil. Então, quando tem recurso ou, principalmente, orientação política, essas instituições cumprem bem esse papel. Agora, o que está acontecendo hoje no país é que a orientação é na contramão disso, é desvaziamento dessas instituições com o discurso de que nós teríamos a liberalização para a concorrência entre os bancos públicos, as instituições financeiras públicas e o mercado, os bancos privados. Eu não vi isso dar certo em lugar nenhum do mundo. Então, é esse debate que a gente quer fazer. Na sua opinião, existe espaço para bancos públicos e instituições financeiras privadas? Sem dúvida nenhuma. Sempre existiu e vai continuar a existir. Tem certas atividades que os bancos privados cumprem bem o seu papel, nada contra isso, mas tem certas ações que são próprias do Estado construir, da institucionalidade brasileira construir, que só é possível ser feito com os bancos públicos, que também podem ter atividade de disputa de mercado. Mas não pode ser apenas isso. Não pode ser apenas uma função de disputar o mercado. Ela pode, inclusive, ter um papel de regular o mercado. Por exemplo, a taxa de juros no Brasil é uma coisa absurda. É extremamente caro ter acesso a dinheiro, a financiamento, seja para investimento produtivo, seja para o consumo. Qual é o papel dos bancos públicos no controle ou na regulação dos juros? Se tem banco público forte, ele pode, inclusive, definir juros mais baixos, que é uma grande necessidade que nós temos. Os privados não farão isso, seguramente, porque o objetivo é sempre de obtenção de mais e mais lucros. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, tem um setor que nunca perdeu. Tem crise, os trabalhadores são demitidos, a economia produtiva cai, a agricultura familiar cai, o agronegócio cai. Tudo pode ter oscilações no sistema financeiro, no lucro dos bancos, é sempre resultado cada vez mais crescente. Não é possível. Todos pagam preço pela crise e o sistema financeiro tem que se manter, tem uma proteção da institucionalidade, do mercado, inclusive dessa casa, infelizmente, que tem aprovado medidas aqui para favorecer e fortalecer esse sistema financeiro. Deputado Daniel Almeida, obrigado pela entrevista, boa audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Vamos voltar com a Vera.